Preste bem atenção, o canal do Batistão aqui em Aracaju transbordou, hein? Vou repetir, canal do Batistão aqui em Aracaju transbordou. Veja esse vídeo agora, na tela. Gente, é uma vergonha o que acontece aqui em Aracaju, aqui nas proximidades do Batistão. Tudo alagado, tudo cheio, comerciante não vende, morador não sai de casa, é preciso que a população acorde e comece a cobrar do prefeito alguma atitude, porque desse jeito não pode ficar. As pessoas têm que circular aqui nessa área e estão todas em casa, ilhadas. Se puder, repita esse vídeo aí. Atenção, repita esse vídeo aí. Canal nas proximidades do Batistão, transporta, deixa as pessoas, deixa os veículos na situação que você acabou de ver nesse vídeo, que eu vou repetir agora no Cidade Alerta, Sergipe, exatamente às 6h42. 6h42. Se você for passar no local, vai ver exatamente isso. Coloque no ar agora. Gente, é uma vergonha o que acontece aqui em Aracaju, aqui nas proximidades do Batistão. Tudo alagado, tudo cheio, comerciante não vende, morador não sai de casa, é preciso que a população acorde e comece a cobrar do prefeito alguma atitude, porque desse jeito não pode ficar. As pessoas têm que circular aqui nessa área e estão todas em casa, ilhadas. O prefeito tem espaço no programa, quando quiser se manifestar, já foi várias vezes convidado por mim e continua sendo convidado. Obrigado. Obrigado.